Bom pessoal, vamos começar os Fleches Políticos da Semana. Meu nome é Samuel Soares e eu vou te atualizar do que está acontecendo na política nacional, em Brasília, o que está pegando e o que a gente pode aqui comentar de maneira simples e eficaz para você, beleza? Bom, como os políticos estão de recesso parlamentar, a Câmara dos Deputados não está trabalhando, a gente vai enxugar um pouquinho as notícias aqui e vai colocar para vocês os três tópicos mais importantes dessa semana. Início das eleições, o pontapé inicial agora com as convenções partidárias, né? As convenções que começaram com a do PDT, Ciro Gomes oficializou a sua candidatura, mesmo que não tenha oficializado o seu vice-presidente, né? Isso demonstra para a gente aí uma articulação não tão boa, não tão eficaz quanto a do Lula e quanto a do Bolsonaro, que já tem os seus vices praticamente certos, né? Bolsonaro fez a sua convenção, a última convenção, no Maracanazinho, então foi uma convenção bem grande, movimentou bastante as redes sociais e foi onde ele conseguiu colocar ali a figura do Braga Neto como seu vice-presidente, mantendo a tradição que coloca generais ao invés de políticos, figurões que já são conhecidos pela população brasileira. É importante lembrar que, ao contrário de Ciro Gomes e Lula, Bolsonaro tem duas ferramentas, duas armas impactantes aí na política brasileira nas mãos. Estou falando de dois nomes, Arthur Lira e Ciro Nogueira. Arthur Lira, que é atualmente o presidente da Câmara Legislativa, e Ciro Nogueira, que atua em uma das pastas mais importantes do governo Bolsonaro. Eles vão ser basicamente responsáveis por articular conjuntamente com outros políticos, conjuntamente com outras figuras importantes nesse tabuleiro político com o Bolsonaro e fazendo aí um intermédio, uma ponte para que o Bolsonaro consiga subir nas pesquisas e conseguir encostar nas intenções de voto que atualmente dão Lula como o novo presidente do Brasil. Petrobras anuncia balanço recorde e anuncia grandes dividendos para a União e para os seus investidores. Bom, existe aí uma grande polêmica em relação aos lucros da Petrobras. Alguns dizem que os lucros são exorbitantes, outros dizem que os lucros têm que ser assim mesmo, a empresa tem que trabalhar e tem que empreender de maneira adequada. Bom, basicamente são 28 bilhões que serão destinados só nesse trimestre para a União. Bom, isso aí, para você ter uma noção, paga, custeia, acaba cobrindo aqueles gastos que já foram mencionados aqui nos fretes políticos da PEC dos Benefícios. A gente vai ter aí aumento no Auxílio Brasil, que já vai começar agora dia 9 de agosto. A gente vai ter também o auxílio caminhoneiro, o PIX, caminhoneiro, que vai auxiliar aí os caminhoneiros conseguirem amortizar, abater esse valor alto do diesel nos seus fretes. E outro fator fundamental essa semana foi a mudança na política de preços da Petrobras. Mas, calma aí, a política de preços não vai mudar inteiramente. A política de preços que hoje é internacional, que segue a tabelinha internacional, não vai mudar. O que vai mudar, de fato, é quando que esses ajustes vão ser feitos. Não sei se vocês se lembram, como comentado aqui algumas semanas atrás, A Petrobras aumentou o preço da gasolina e do etanol, enquanto o barril de petróleo estava caindo lá fora. Acontece que o conselho de administração anterior não via com bons olhos a questão das eleições e, principalmente, como o Bolsonaro estava performando nas pesquisas. Quando ele estava subindo nas pesquisas, o conselho de administração ia lá e aumentava a gasolina. A pesquisa Mudalmais, que saiu na última quinta-feira, demonstra que o Brasil está enxergando com bons olhos essas políticas que estão sendo promovidas pelo governo federal. O empate técnico finalmente está sendo visto. A gente estava esperando por esse movimento, já que essas políticas públicas são muito populares, principalmente a política pública do Auxílio Brasil, que agora vai mudar de cartão. Anteriormente, o cartão era igual ao Zoom do Bolsa Família, levava até o nome do Bolsa Família, mas agora o movimento vai ser o contrário. Eles vão recolher esses cartões do Bolsa Família e distribuir novos cartões, ou seja, vai haver uma mudança pragmática aí na propaganda do governo federal. É importante mencionar para vocês que essa pesquisa não foi realizada da maneira habitual, como a gente está acostumado, com o fiscal ali, uma pessoa com uma pranchetinha na rua, fazendo perguntas, questionando os eleitores. Mas sim, foi feita pelo telefone, foi feita a partir de um sistema CAT, que é o telefone conjuntamente com o computador ali, basicamente um telemarketing, onde eles vão recolhendo aquelas informações. É importante mencionar isso. Bom, esses foram os flashes políticos da semana. Espero que eu tenha conseguido atualizar vocês e também atualizar os seus amigos, atualizar os seus familiares, mas isso depende de você. Você tem que compartilhar esse vídeo, curte aqui embaixo, comenta, dá sugestões para a gente, vai ser muito importante continuar entregando esse serviço de qualidade para vocês. Nós do Jornal Mais Bragança agradecemos a sua audiência. Até mais!